Oi gente, tudo bem com vocês? O nosso canal hoje está em festa porque eu tenho uma super novidade para me contar para vocês Bom, yeah! Finalmente, finalmente gente, eu vou receber alguma coisa aqui pelos meus vídeos Bom, o que eu mais fiz aqui no Youtube foi amizades, amizades que eu vou levar para o resto da minha vida Amizades verdadeiras e que em momentos muito difíceis da minha vida sempre estavam lá para me dar uma palavra de conforto Gente, então foi isso que eu fiz aqui nessa internet, principalmente nesse Youtube, foi amigos, viu? Amigos virtuais muito legais E gente, eu quero muito agradecer mesmo o sentimento que eu tenho hoje, é um sentimento de gratidão A todos os meus seguidores aqui, que me seguem aqui no Youtube Porque eu só consegui isso, foi através de vocês Eu reiniciei aqui toda a minha vida Bom, em 2015 eu estava tentando ter um canal, assim, pensei, ah, que legal, vou criar um canal também Criei um canal, não deu certo, criei outro canal, não deu certo, fiz outro, não deu certo Aí, em 5 de janeiro de 2016, eu reiniciei toda a minha trajetória aqui no Youtube Não sei se vocês sabem aí, mas aqui no Youtube existem regras E quem produz vídeos tem que seguir algumas dessas regras que são obrigatórias para todo mundo Inclusive elas mudaram nos últimos tempos, que ficou mais difícil agora Muito difícil Mas tudo bem, né gente? Quando você está em uma empresa, é assim mesmo, né? E você tem que se adequar à empresa se você quiser continuar dentro dela Certo? Mas aí, em 2016, 5 de janeiro de 2016 Eu tinha começado a repostar os meus vídeos do meu outro canal antigo E daí começou a dar tudo certo Eu já tive vários momentos aqui nesse canal meu aqui do Youtube De gente tentando me deixar muito assim para baixo Eu quero dizer a essas pessoas que realmente elas conseguiram Mas eu quero muito mesmo também agradecer elas Porque se não fosse elas, eu não teria me reinventado Como eu me reinvento todo dia Essas pessoas, geralmente essas pessoas do mal, essas pessoas ruins Elas têm um poder na vida da gente Elas fazem você melhorar alguma coisa que não estava tão legal assim No momento você fica assim, meio chateado Mas assim, geralmente essas pessoas te falam coisas que são, digamos assim, verdadeiras Mas que os seus melhores amigos não têm coragem de dizer Aí você vai lá e conserta, meu bem Você arrasa depois Porque a pessoa lá pegou no seu pé Para você poder dar conta de se reinventar E daí a gente vai lá e conserta o erro da gente E dá tudo certo Ok? Então, essas pessoas do mal, essas pessoas ruins Muito obrigado por vocês sempre pegarem no meu pé Me chacoteando aí Fazendo tudo comigo mesmo Porque daí eu vou lá, me reinvento E daí vem aqui e sango narrar com vocês Ei! Bom, e é só isso que eu vou falar para vocês também, tá? Vou aqui dedicar o meu tempo Para as minhas seguidoras aqui Para quem me segue mesmo Porque o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento Bom, vamos lá, olha só Vou tentar começar a explicar um pouco para vocês O YouTube, todo mundo que posta vídeo Ganha, tá gente? Ninguém está aqui de graça Fala para você que está aqui só passando tempo Não está não Todo mundo está ganhando, certo? E é assim A gente ganha cada mil visualizações Então, a cada mil visualizações A gente ganha um valor X de dinheiro Se você trabalha mais, você vai ganhar mais Se você trabalha menos, você vai ganhar menos Claro, mas isso é muito relativo, né gente? Porque aqui tem vários Vários negócios Que eu esqueci o nome da palavra certinha agora Mas assim Cada um tem o seu nicho Eu já fiquei sabendo que as YouTubers de beleza Elas ganham um pouco mais E a gente tem um RPM Que é retenção por mil Cada mil, quanto que a gente ganha? Tipo assim O meu é 0,38, 0,73 Nunca chegou nenhum, gente Mas isso é porque o tempo que as pessoas passam me assistindo Geralmente Eu acho que isso é porque as pessoas Sei lá, não sei, sabe gente? Mas assim O meu é 0,38, 0,73 E para que eu conseguisse Que isso acontecesse Em setembro de 2016 Eu passei o mês inteiro postando vídeos, gente Me dediquei no ano de 2016 Para eu poder conseguir atingir essa meta E eu estou conseguindo agora atingir essa meta Graças a vocês Que me seguem, que me assistem aí Ok, gente? Bom, já gastei muito dinheiro Muito mais do que eu vou receber aqui com os vídeos, tá gente? Porque quando você vai gravar vídeo Não é só você sentar na frente do celular e gravar o vídeo Se você for conversar com as pessoas Sim Mas até isso Exige um suporte para a câmera Exige muitas outras coisas Entender o seu tempo Se você for olhar sua maquiagem Depois tem que tirar mais tempo Para você responder alguns comentários Pensar Ter ideias para vídeos É um trabalho mesmo, gente É um trabalho mesmo Certo? Agora você imagine as outras pessoas Que também tem esses trabalhos Bom, gente O que eu queria falar também Quando Aí o YouTube paga a gente Quando a gente atinge 100 dólares Quando você atinge 100 dólares O YouTube te paga Eu não Não assim Olha só o que eu vou falar para vocês, gente É Eu tenho muita coisa para me falar E eu fico meio assim Gente De nada teria adiantado De nada teria eu ter gastado Com os meus vídeos Me empenhar Tudo aqui e tal, tal Se não tivesse aí do outro lado O carinho e o apoio de vocês Porque eu tenho seguidoras aqui Muito fiéis Que me acompanham Desde o início Certo? Então, para vocês Muito obrigado Muito obrigado mesmo Realmente Não quero ficar falando nomes aqui Porque senão eu vou esquecer Depois vocês vão achar ruim comigo Mas muito 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 mesmo Muito obrigado Por vocês assistirem aos meus vídeos E é graças a isso Que eu vou receber o meu primeiro salário Bom Olha só, gente Aí o YouTube paga a gente Quando a gente atinge 100 dólares Só que Vamos lá Como assim, né, gente? Como assim, né? Bom Então, esses A cada mil visualizações Você ganha X lá Vamos supor 0,38 Então, a cada mil visualizações Eu ganho 0,38 centavos De dólar Porque paga em dólar também Certo, gente? Aí quando você atinge 100 Eles te pagam Mas olha só Para vocês verem, gente Eu tinha meu canal em 2015 Recomecei em 2016 Passei o mês de setembro também Depois Além dos vídeos normais Postamos setembro todo dia Que eu fiz todos os vídeos E isso vai acumulando Acumulando, acumulando Até chegar em 100 Em 100 dólares Agora, 100 dólares Eles me pagam Bom Quando você atinge 10 dólares O YouTube vai te mandar Essa cartinha O AdSense, na verdade Vai te mandar essa cartinha Certo, gente? Que daí Vai chegar na sua casa Quando você atinge 10 dólares É quando o YouTube Está falando assim Oi, legal A gente já está sabendo Que você trabalha para a gente É como se fosse assim Certo? Depois E a cartinha chega com 10 dólares Quando você atinge 100 Depois a cartinha vai chegar A cartinha não vai chegar Aí vai estar lá no seu No seu análise Na página do seu Google AdSense lá Gerenciador de vídeos Depois monetização Revisar configurações De monetização E abrir lá o AdSense Certo, gente? Depois disso, gente Aí você vai ter que esperar Atingir os 100 dólares Hoje em dia demora muito, gente Demora muito mais Do que quando eu comecei Certo, gente? Mas olha só Aí depois disso Você tem um outro procedimento Para você fazer Você vai O YouTube vai te pagar Como? Se a empresa não é brasileira Vai te pagar Pela sua conta do banco Então você vai precisar Do número do IBAN Anote aí O número do IBAN E depois do seu código SWIFT Aí você vai escolher um banco Um banco de sua preferência Tem o banco rendimentos E tem vários Os outros bancos Nossos aqui brasileiros Que daí você vê Qual que vai encaixar melhor No seu aí Todo mundo fala Do banco orçamento E também é muito bom A caixa O banco que eu vou receber Vai ser a caixa Que inclusive vai ser Uma das menores taxas Depois A gente atinge Os 100 dólares Né, gente? Os 100 dólares Depois reverte em dinheiro E vai cair Aí você Quando você atinge Os 100 dólares O YouTube vai te falar Você atingiu os 100 dólares Faça algumas ações Aí você vai ter que ir lá Colocar os seus números Que você já foi lá No banco pegar Quando eu tinha 82 dólares De um talo já Eu já fui lá No banco já Pra me pegar o número Pra quando liberasse Eu já escrevesse lá Dia 12 agora Liberou pra mim E eu tô só esperando Já cair na minha conta Eu já fiz os procedimentos Tudo certinho Certo, gente? O YouTube tem o dia exato Pra ele poder pagar ainda Não sei qual dia vai ser Mas, enfim Graças a vocês Eu vou conseguir receber O meu primeiro pagamento Gente Muito, muito obrigado Mesmo Depois de você fazer isso O dinheiro vai cair Lá na sua conta O banco vai ficar Com uma porcentagem E você Com a outra O outra porcentagem O outro resto do dinheiro Bom Não vai ser muito dinheiro Né, gente? Mas já vai ter sim Já vai ter Valendo um pouco O meu esforço De vir aqui Gravar os vídeos Pra vocês Porque eu não posso Ser hipótico Aqui de falar pra vocês Que eu posto vídeo Por gostar Não Eu posto vídeo também Porque eu quero Ter alguma renda Isso tem que gerar Alguma coisa pra mim Eu não posso Vim aqui A toa Só ficar gravando os vídeos Eu gosto muito também Das amizades Que eu fiz aqui E de Falar De passar um pouco Da minha experiência Em dieta E emagrecimento Aqui pra vocês Certo? Isso eu gosto Isso eu faço aqui Com o maior amor Com carinho Mas é claro, né, gente? O mundo precisa de dinheiro Todo mundo precisa de dinheiro Né? Ainda mais eu Nessa minha fase Né, gente? No Jesus Pois é Mas então agora Gente, eu tô só esperando O dinheiro cair na minha conta Certo? Que daí eu vou lá Comprar algumas coisinhas Eu já sei o que eu quero Comprar também, ok? E eu queria muito Gente, ir lá E comprar alguma coisa Assim pra me lembrar Assim, ó Isso aqui eu comprei Com o dinheiro do YouTube Isso aqui eu comprei Com o meu primeiro pagamento Do YouTube Só, gente Que eu preciso De algumas coisinhas Aqui que estão Que estão assim É mais de urgência Pra mim Entendeu? Então eu vou falar Quais coisinhas São No meu próximo vídeo Você vai ver Que coisinhas eu comprei Com o meu primeiro pagamento Do YouTube Certo? É Então, gente Eu não posso fazer a louca De ir lá Comprar alguma coisa Assim que eu nem tava precisando Do momento Com o dinheiro do primeiro pagamento Do YouTube Sendo que eu preciso De outras coisas Não Eu vou dar prioridade As minhas necessidades Porque dinheiro Pra gravar vídeo De receitinha Outros vídeos aqui Vídeo de artesanato Dessas letrinhas aqui Que eu fiz Gente Essas letrinhas Quando eu fui fazer elas Tem vídeo aqui no canal Elas praticamente Me saíram Tipo Uns 80 70 reais De tanto que eu gastei Sabe, gente Inexperiente Era a primeira vez Em vez Eu fiquei Tipo de artesanato Assim, sabe Errei várias vezes O isopor Tive que recortar de novo Fazer de novo Nossa Mas enfim Deu certo, gente Hoje em dia É bem difícil Você ser YouTube Além de você Às vezes Ter que fingir Que nada tá acontecendo Com você E você sentar Na frente de uma câmera Sua vida ruim E você tendo que rir Para as suas seguidoras Isso é meio complicado Porque as seguidoras aqui Muitas querem saber Mas não é todo mundo Todo mundo já tem Problemas demais Pra que você vai Passar mais problemas Para as pessoas E quando você começa A lidar aqui no YouTube Como fosse um trabalho mesmo Você não vai levar Trabalho Problemante da sua casa Para o seu trabalho Nem trazer problema Do trabalho Para a sua casa Certo? Você tem que Equilibrar As duas coisas Bom, gente Então no meu próximo vídeo Vocês vão ver O que eu comprei Com esse dinheiro Do YouTube A luta foi grande Gente Tô vencendo essa luta Nossa, meu primeiro salário Gente É tão assim Gratificante Gente Pra mim Vocês não tem noção Assim Do tanto que Ultimamente Eu ando ficando assim Me sentindo assim Realizado Com os meus vídeos Eu penso assim Poxa vida Eu coloquei um ótimo vídeo No ar Sabe assim Gente E nem espero mais Assim Nem fico naquela Adrenalina Assim Ai, será que o pessoal Vai gostar? Será que não vai? Não, gente Eu não fico mais Desse jeito Eu penso assim Nossa Eu falei tudo O que eu queria falar Eu fui sincero Comigo mesmo Eu sou daquele jeito Nossa Realizado assim Sabe, gente Realizado mesmo Ai, vem vocês também A maioria sabe me interpretar bem A maioria me conhece bem já Certo? Porque a gente tá aqui Já faz um bom tempinho Já, né, gente Olha onde ficou 2016 Já estamos aqui em julho de 2017 Ok? E sempre aqui Conto com as duas de vocês, gente Muito, muito, muito Muito obrigado mesmo Eu tenho tanta coisa pra falar Que às vezes Eu até vou deixar de falar Alguma coisa super importante, gente Mas, enfim É isso Eu quero agradecer muito vocês também, gente Eu anotei aqui algumas coisinhas Que eu queria falar também Eu quero deixar aqui Um agradecimento Super especial Pra primeira youtuber Que falou de mim, gente Que foi a Val Do canal Diário da Val A Val sempre me citava Nos vídeos dela Então, muita gente Vinha do canal dela Pro meu E me encontrou Através do canal Do Diário da Val Val, muito obrigado Você me ajudou demais Também, tá? Fique aqui com o meu eterno Agradecimento Eu quero também Agradecer minha amiga Galega Barreiros Que logo em seguida também A Galega Barreiros Me indicou Lá no canal dela Certo, gente? E depois que a Galega Me indicou lá Meu canal fez assim Meu canal deu um boom Eu tenho um pouco mais De 1500 inscritos Alguma coisa assim Mas, na época Eu tinha 200 De repente foi pra 500 De repente 600 800 1000 E agora eu tô E aí devagarzinho Até porque eu me afastei Também dois meses Aqui do YouTube Fiquei sem postar Vídeo nesses dois meses Mas, depois que minha amiga Galega Barreiros Falou também Muita gente querida É ver de lá Vem algumas pessoas Que me falaram Algumas coisas Que eu fiquei bem triste Mesmo Mas, enfim Essa é a vida, né gente? Esse é o lado B De você ser YouTuber Você tem que estar Disposto a ouvir tudo Né, gente? Mas eu quero te agradecer Galega Muito obrigado mesmo Muito obrigado Por toda a força Que você me deu De ter me citado Lá no seu canal Você já está Com muito mais inscritos Que você tinha Que você tinha 16 mil Na época Quando você me estudou E você tem Muito mais do que isso Bom, gente Eu quero dizer Que assim como vocês Eu também estou aprendendo Eu vou vendo As coisas comigo Que eu gosto Que eu não gosto Eu tenho só 27 anos Eu tenho o direito De errar Eu tenho o direito De fazer o que Eu bem entendesse E eu tenho que ser Sincero comigo mesmo Porque, inclusive Você aí do outro lado Que pensa em ter um canal Também Não fica indo Em onda Logo que você abre Seu canal Em onda dos outros De fazer vídeo Porque os outros Estão falando De fazer vídeo Porque os outros Estão fazendo Inclusive seguidoras Já tive seguidoras Que me deram Ideias de vídeo Furada Que eu fiz E viraram uma polêmica Assim, muito grande Certo, gente? E polêmica não é bom Eu não gosto de polêmica Não gosto de ficar Metido em polêmica Inclusive eu até Tirei esses vídeos do ar E se respeite Como youtuber Se você aí do outro lado Me achou Por causa desse vídeo Se respeite como youtuber Grave o que você goste No começo Vai ser difícil mesmo Mas vai aí Você vai pegando Um jeitinho Ó Eu não sou professor De youtuber Não, tá, gente? Só que falando As coisas Vai estar dando certo Comigo Essa aqui é a minha experiência Você vai direitinho Vai no seu momento Respeita o seu momento Que você vai conseguir E não se afavore Nem pense que você Vai ganhar muito Com isso aqui Porque não vai mesmo Se você quer ganhar Muito dinheiro Vai trabalhar Vai ter um serviço De carteira assinada Porque aquilo bem Você não vai ganhar não Viu, queridinha? A pessoa reclamou muito De colocar comerciais Aí no vídeo Mas são os comerciais Que vai juntando São as centavos Pra gente poder pagar Inclusive já Pro youtuber Depois Pro AdSense Depois pra pagar Gente Quero explicar pra vocês Como que funciona Os comerciais É assim A gente só pode Colocar mais de um comercial Em vídeo Que tem mais de 10 minutos Menos de 10 minutos Você só vai ver Um comercial Então Se a gente fizer um vídeo De mais de 10 minutos A gente vai poder Colocar mais de um Anúncio No vídeo Puláveis Inanguláveis Que a gente vai poder Ganhar com isso Certo, gente? Eu quero falar pra vocês Assim, que é o seguinte Todos esses vídeos Que vão ter os comerciais A gente vai ganhar Certo, gente? E não são todos os vídeos Que a gente ganha não São só alguns São só tipo Acho que uma porcentagem Uma porcentagem lá De vídeos que a gente ganha Não são todos os vídeos Que a gente posta Que vai gerar dinheiro Que vai gerar renda pra nós Certo? Eu já vi isso Estou só passando aqui O que eu repassei O que eu aprendi Você Quando a gente coloca Com o comercial Que você explica Em pular Mesmo assim A gente já ganhou Com aquele comercial Porque você Clicou lá em pular Chama anúncios não puláveis Certo, gente? Se você assistir Melhor ainda Fico mais agradecido Porque daí a gente Vai ganhar ainda mais Em cima desse anúncio Certo? Eu tenho amigas Gente Que ganham muito Muito com isso aqui Porque postam receitas E tiram muito Vivem muito bem Disso aqui Vivem muito bem No YouTube Porque as pessoas Passam muito tempo Lá assistindo Assim A pessoa Porque Vigia receita Você não vai clicar E não vai ser Você vai clicar E vai ficar lá Assistindo Certo, gente? Bom Eu quero fazer Um agradecimento Mesmo Também Especial A minha amiga Iara Iara Receitas da Mamãe O canal Iara Receitas da Mamãe A Iara É minha amiga De muito E muito Muito tempo Lá atrás Desde que eu comecei Certo, gente? E a Iara Ela Na casa dela Assiste os meus vídeos Ela falou pra mim Que assiste muito Dos meus vídeos A Iara Também tem o seu trabalho Fora E ela Tive esse tempo Ela assistiu Os meus vídeos Ela vai Nas minhas playlists Coloca lá Pra tocar Minhas playlists Pra poder me ajudar Pra eu Conseguir Se atingir Essa meta De pelo menos 100 dólares Pra eu não estar perdendo Tudo O pouquinho Que eu já tinha Da minha vida E investindo aqui Então, Iara Muito, muito Muito obrigado Mesmo Por você ter feito Isso por mim Ajudou demais Eu fico muito Agradecido mesmo Muito, muito Obrigado, Iara Muito, muito obrigado Não sei nem se você Queria que eu falasse aqui Mas eu falei Muito obrigado, Iara Por você sempre me ajudar Por você sempre me colocar pra cima Pelas suas dicas Por tudo que você faz por mim Certo? Do mesmo modo Também Quero agradecer A todas as minhas Outras amigas Que também Tem canal aqui Ok, gente? Também tem canal aqui Vem aqui E sempre me dar Uma força enorme Gente Eu tenho Eu tive Uma fase Meio complicada Esses dias E eu estava Num dia Muito triste E três Youtubers Que vocês conhecem Que eu vou citar o nome Aqui agora Me deram muitos Conselhos Onde Fiei fez assim Na minha cabeça Sabe assim Quando foi assim Na sua cabeça Abriu assim Minha cabeça Abriu minha mente Meu pensamento Assim Elas me ajudaram Muito É a Rubia Rubita A Kadecora E a Mari Ponche Eles estavam Num dia Extremamente triste Extremamente Assim mesmo E vocês Três Três A Mari Ponche Kadecora Camila do Kadecora Veidade não tem idade E a Rubia Rubita Elas três Conversaram Conversaram comigo Através de mensagens Me deixaram assim Coisas muito Carinhosas Assim E nesse dia Eu fiquei super feliz Foi daí que eu fui Abrindo um pouco mais Minha mente Sobre youtuber Sobre tudo isso Que acontece aqui Nesse dia Eu fiquei assim Extremamente feliz E fico Extremamente gente Grato A todas vocês Muito obrigado Meninas É Eu quero agradecer também A muitas seguidoras Minhas aqui Que inclusive Elas me seguem aqui Elas pegam o notebook Do marido delas Também vão lá Me seguem aqui Vão lá Fala um pouco O filho delas Me seguem aqui também Aí a família inteira Está aqui junto No meu canal Me assistindo Muito obrigada A todos vocês Seguidores Não quero nem Citar o nome aqui Senão eu vou estar Sendo injusto aqui Com a maioria de vocês Que sempre está aqui Comigo Certo? Muito obrigado Mesmo a vocês Que fazem isso por mim É isso que me incentiva A produzir cada vez Mais vídeos Ok gente? Bom Eu quero gente Agradecer demais também A todas as novas pessoas Que chegaram aqui No meu canal Certo? Eu mal termino De postar um vídeo Vocês já estão lá Comentando Vocês já estão lá Interagindo Quero pedir desculpa Também Por alguma vez Se eu já falei Alguma frase Ou alguma coisa Que deixou vocês aí Triste ou uma boada Mas esse é o jeito Que eu sou mesmo Eu gosto Dessas piadinhas Dessas friadas Dessas frases Assim Dessas piadinhas Eu gosto muito disso Sempre vai ter isso No meu vídeo Porque isso sou eu Isso é minha identidade Certo? Então Me desculpa Se eu magoei Alguma de vocês Em alguma vez Em algum dos meus vídeos Eu quero agradecer também A alguma A fofolete Alexandra Fofolete Alexandra Ela chegou Praticamente Em alguns meses Aqui no meu canal E ela sempre está aí Com vocês Pedindo para vocês Curtirem os vídeos Se inscrever Assistir os comerciais Alexandra Sou grato Eternamente por você Eternamente por você Me ajudar Ok? Bom, gente Também eu anotei O nome de algumas Assim Eu anotei o nome Dessas aqui Mas elas vão servir Para todas as outras Que sempre me acompanharam Aqui Ok, gente? Vamos dizer assim Que elas Não é que elas estão Na frente Assim Que elas simbolizam Todas as outras Seguidoras Porque se eu for Colocar aqui Gente 1500 pessoas A gente vai ficar aqui Até amanhã falando Então Eu queria muito Agradecer A Ana Felipe Ana Paula Leide A Socorro E a Fofolete Eliana Pereira Vocês, gente Estão aqui Desde sempre Há muito 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 tempo atrás Vocês Sempre, gente E a Margarete Também A Margarete Também Sempre Tanto aqui Como lá Até na minha página Pessoal Pessoal do Facebook A Adriana também Mãe Mulher Mulher Maravilha Adriana A Raquel Raquel nos estates Gente Vocês Muito 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 Obrigado Mesmo Muito obrigado Pela força Muito obrigado Para vocês Estarem aqui Sempre no canal Sempre assistindo Gente Muito obrigado Esse vídeo É mais um Agradecimento Mesmo Gente Bom Tem A Jéssica Quero mandar Um Muito obrigado Também Para a Jéssica Para a Silane Lá do canal Silane Amo muito Doer Silane Quero mandar Um Obrigado Também Para a Joãngel Almeida Para a minha amiga Também Youtuber Fátima Porto Muito obrigado Também Fátima Para a Nina Pereira A Nina Comentou Esses dias Eu fiquei muito Feliz Mas sei que a Nina Nem me seguia mais E a Nina Me segue Eu quero mandar Também Muito obrigado Para a Suzy A Suzy Ela vem Revolta Eu vou agradecer Em vídeo Estou aqui Te agradecendo Suzy Muito obrigado Márcia Regina Dias de Castro Sei que muita gente Não gosta de vocês Mas eu não tenho Nada contra a Márcia Gente Assista a Márcia Numa boa Ela gosta de polêmica Deixa ela fazer As políticas dela Né gente Então Depois Ela que paga Dela Que paga As consequências Mas É aquela Ela É o jeito dela E a gente Deve ser o que a gente É E ser verdadeiro Sempre Então muito obrigado Também Márcia Muito obrigado Gente Eu tenho Alguns Amiguinhos Aqui Que são gays Assim como eu E não gays Também Eles me seguem Inclusive lá no Instagram E quando eu fico Muito tempo Sem postar Meninos Eles vão lá E querem saber O que eu estou fazendo O que eu não estou postando No vídeo O que está acontecendo Na minha vida E eu também Quero muito 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 mesmo Agradecer a vocês Falar que vocês Têm um lugar Também reservado Aqui no meu coração Eu quase deixei Agora Vixe Marqueta Eu quero mandar Um abraço E um agradecimento Também Para o canal Gisele Martins A Gisele é nutricionista E eu aprendi Muitas coisas Também Lá no canal dela Certo gente Eu quero mandar Também Muito obrigado Para a minha amiga Também Cleide Rock A Cleide Sempre comenta aqui Certo gente E para a minha amiga Recente A Angélica Muito obrigado Para você A Angélica Também Certo E para a minha amiga Também Jayla A Jayla A Jayla também Me assiste Gente Eu sei que ela Me assiste A Jayla mora aqui Na minha cidade Já até falei dela Em vídeo Certo Muito obrigado Também Gente Muito obrigado Para a minha prima Lu Lá de São Paulo Ela também Me assiste Muito obrigado Lu Gente Olha só As vezes assim Eu ficava assim Sem entender Por que eu acabava De postar um vídeo E já tinha lá Negativos Mas esse é o lado B De você ser youtuber Né gente Tem gente Que está ali Para te seguir Para só ir lá Te detonar De colocar para baixo Como eu já disse No vídeo Tem algumas críticas Que elas são construtivas Outras destrutivas Tem algumas Que são destrutivas Mas você pode Fazer dessa destrutiva Uma construtiva E assim Mudar toda a sua vida Eu não entendo Por que as vezes Você posta um vídeo Lá de comprinhas E a gente já vai lá Negativar o seu vídeo Eu acho isso Muito sem noção Porque Para que fazer Uma coisa dessa Né gente Para que você ir lá Negativar um vídeo De comprinhas Você vai negativar um vídeo De saber que você não gostou De comprinhas Mas eu quero falar Para essas pessoas Que estão aí Afoitas Sempre esperando um vídeo novo Para serem as primeiras Que vão lá Para dar negativo Que isso Não vai nos afetar Em nada Isso não vai prejudicar Em nada Isso só vai dar Visualização para nós Vai ser só um número lá E vocês estão perdendo É o tempo de vocês E gerando só Esse baixo astral Que vocês geram Entre si Isso é mal para você Isso faz mal para você Se liberte Você não é obrigado A ficar em canal Que você não goste Se você não gosta De um determinado canal Não precisa de você ir lá Dar negativo Porque isso para nós Tanto faz Não significa nada Para nós Vai procurar um canal Que você goste Para você Passar o seu tempo Em vez de dar negativo Você dá um joinha Porque o mundo precisa De gente Que vai espalhar amor Por aí Dar um monte de joinha Um vídeo Para ajudar uns aos outros Chega dessa coisa De baixo astral Para que isso? Para que isso? Para que isso? Eu acho que eu falei demais Nesse vídeo No meu próximo vídeo Eu vou falar As coisinhas que eu comprei Com o meu primeiro pagamento Do YouTube E o sentimento Que termina aqui Nesse vídeo Com vocês O sentimento de gratidão Muito, muito, muito obrigado Mesmo A todas vocês Sem palavras Para mim Poder demonstrar Tamanho o agradecimento Que eu tenho A todas vocês Que me assistem E que me acompanham Desde sempre Ok? Muito, muito Mas Muito, muito, muito Obrigado mesmo Gente Um beijão Fiquem com Deus E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo